A Polícia Civil investiga o assassinato de uma pré-candidata à vereadora e do filho dela na Baixada Fluminense. A motivação política e envolvimento de milícia nos crimes estão entre as linhas de investigação. Acompanhe. No enterro de mãe e filho, a dor e o silêncio de parentes. Ninguém quis comentar os assassinatos de Juliana Silva, conhecida como Negaju, e de Alexander Gomes, de 27 anos. Juliana era pré-candidata à vereadora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela e o filho foram mortos na noite de sábado, em frente a um bar perto de onde moravam. Segundo testemunhas, quatro homens encapuzados saíram de um carro preto e fizeram vários disparos. A região é dominada pela milícia, conhecida por executar criminosos rivais e pessoas que não concordam com as regras impostas pela quadrilha. A polícia, por enquanto, não descarta nenhuma hipótese para os crimes, inclusive que os assassinatos dos dois tenham motivação política. Em Seropédica, cidade vizinha a Nova Iguaçu, outro caso parecido aconteceu na terça-feira passada. Dois irmãos de 18 e 20 anos de idade foram assassinados na porta de casa. Eles eram filhos da pré-candidata à vereadora, Shirley Marinho. Houve protestos na região. O envolvimento da milícia nas mortes é investigado. Em mais um episódio, a Polícia Civil indiciou três pessoas pelo assassinato do pré-candidato a vereador, Cleiton Damasceno, e da assessora dele, Paula Ribeiro, em uma sorveteria em Queimados, também na Baixada Fluminense. Neste caso, as investigações apontam que a motivação foi a guerra entre a principal facção do tráfico de drogas e a milícia. Por causa da violência, o Tribunal Regional Eleitoral deve alterar o endereço de 93 sessões eleitorais, localizadas em áreas de risco, e também já solicitou a presença de tropas federais para reforçar a segurança durante as eleições. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.